Oi galera, Emerson Brasa novamente na área aí Esqueci de divulgar pra você aí no vídeo anterior aí o seguinte Os meus banjos, caixa de 9 É... já estarão prontos praticamente a semana que vem Já faça a sua encomenda aí, beleza? Tem novidade pra vocês aí É... banjo, caixa de 9 5 modelos diferentes, 5 cores diferentes Pra você tá comprando na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Vai ter na cor branco, vai ter na cor marrom Que é o natural Vai ter na cor dourado Vai ter na cor laranja, sucesso de venda laranja E vai ter na cor verde agora, verde Mesma cor do banjo ali no cruz Pra rapaz, ela tá comprando aí, beleza? Já tem algumas encomendas E se você encomendar o banjo e comprar ele hoje mesmo Você vai pagar barato, hein? Porque a sua encomenda vale desconto, beleza? Você já encomendando Já pagando banjo hoje, você não vai pagar o preço da loja Você vai pagar mais barato, valeu? Então a dica que eu mando pra você Entra lá no meu site lá, emersonbrasamusic.com.br Então manda um e-mail pra mim Emersonbrasa.gmail.com Beleza? Tá falando também do meu Nextel O meu Nextel mudou aí Muita gente tá tentando entrar em contato comigo aí Ele mudou, é O número do Nextel agora é 947282488, hein? 9 Aí tem o 47282488 O meu rádio continua o mesmo Tô indo na Nextel agora daqui a pouquinho Pra tá ativando ele novamente Que é um plano da Moto G lá Que a gente fez lá E já instalaram lá o aplicativo E a gente vai tá arrumando o rádio novamente aí Pra tá funcionando, beleza? Valeu, valeu, um abraço Valeu, valeu